A vida juro que é tão boa, mas na verdade juro muda de fase Crianças não terminam classe, por isso até nos Tereze ela nasce Os babores perderam juízo, todos sou carinho bate de beste De que nesse que nesse não sou cristiano, não gasto e é tipo mestre Cê não tem seu objetivo na vida, pega no fogo e mano se queime É nós que nos chamam de pobre, a nossa luta é suja pelo pão Aqueles que tão no nível alto, a luta dele é fazer mais bilhão Então tem que ver fortificação, não desmotiva a motivação Trabalha mesmo no teu suor, porque dela comerás o teu pão Não siga a vibe desse mundo, desse mundo só vive de ilusão Porque uns fingem que são, mas na verdade não são Uns fingem que têm dinheiro, mas na perna metem pão Mãe na perna metem pão Tá brincando? Tá brincando? Solta, eu sou um case na situação É assim, eu tenho comportamentos de bairro, São Paulo sagrado até nunca tem tom Eu confesso, não gosto da escura, mas a esperança tá lá, tô nem que tá bom E do jeito que um gasta a dropar, até parece que é de que de banca Não tamo a contar que colo, mas agora hoje ainda trinta tamo a contar as quantas Você pode ser mau pra falar com a minha tropa, na velocidade tu frouxa Então não adianta vir com o Jacinto Minguito, porque todos pintam aqui em roxa E do jeito que tamo a fazer essas cenas, parecem ver por cada mutamba Porque quando me estressam lá e me zango, um, dois, até no quilamba Engomota, eu reporto com a mama, quero boa vista até no Santana Vila Alice, Vila Vermelho, marcamos pontos de encontro que foi na samba Vila de Cacuaco, Vila de Viana, vi a Espresso tudo bem seguida Essa ponte pra minha referência, porque seis horas é que é minha hora de partida Minhas dicas são doces tipo o meu Clara tentou me seguir, não deu conta quando entrou no buraco do casqueu A vó cumbi ficou bem nervoso quando deu conta que o Kimbango nasceu Sanatouro, Zamba, Honra, Angeu, nova vida, todo espero aí meu Eu tô a trazer problemas com a minha barra que até me chamam balumuca Eu não bebo no calo e não gosto de tigre, chamo mano, eu bebo cuca Eu me zango, zangu, zangu, zangada Então não adianta vir com o mau comportamento, porque mesmo aqui se é me zanga Tu sou um case na situação É assim, família